Olá de novo, Esperador de Sábado. Como vocês sabem, no episódio anterior também tem votação, mas antes toca a vinheta. Pra ver, o time que está para a eliminação. Bem, mas hoje, a comida de hoje são donuts. Tupperware está salvo. Ai, ainda bem, pensei que ia ser eliminado. Estoja também está salvo. Zafu também está salvo. Papel de bis está salvo. Então significa que a aranha está eliminada, porque ela foi a última. Tchau, amiguinha. Ok, então vamos para o primeiro desafio. Desafio de hoje, vocês têm que tentar encontrar as chaves do meu carro nessa floresta. E quem conseguir encontrar para o primeiro, ganha. 3, 2, 1, já. Nossa, eu estou muito animado para ganhar. Ah, eu não sei se gente vai ganhar. Eu não sei. Ah, tira esse tronço de mim. Eba, consegui achar. Ai, eles, a gente perdeu. Foi toda a sua culpa, dentadura. Ok, então significa que o time da massinha está salvo. Então ela não vai ir para a eliminação. Então, gente aí de casa, votem em um desses timers para ser eliminado no próximo episódio. Então, até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.